Olá, meus amores! Hoje eu vim trazer uma estratégia de vendas do kit Natura Homem. Esse kit, ó, perfume de 100ml, delcorporal e shampoo de 200ml. Ele sai na revista por R$ 119,90 e eu trouxe uma estratégia pra vocês. A estratégia que eu separei foi, você pode vender o perfume por R$ 90,00, que geralmente é o valor que ele vem na promoção, o delcorporal por R$ 20,00 e o shampoo por R$ 10,00, exatamente, R$ 10,00 o shampoo de 200ml. E aí você completa o pedido de, o valor, né, do kit que é R$ 120,00, certo? Lembrando, o delcorporal vale R$ 32,20 na revista, o shampoo valeria R$ 21,90, que é o preço que tá aqui no Minha Natura de sugestão, certo? E só o perfume, ele vale R$ 124,90, certo? Então tá super em conta, esse kit Natura Homem tá muito bom. Espero que vocês aproveitem, deixa aqui nos comentários se vocês vão aproveitar esse também, tá bom? Um beijo e até a próxima!